E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Clã, estamos aqui na conta do Dunga. Mano, o menino aqui está querendo o Saulo Mini. Saulo Mini mudou de posição, vocês viram, né? Era a primeira aqui, mas aí ela era nova. Agora que a Saulo Mini virou caixa véia, o site está tirando comigo, hein? Colocou nós lá pela ordem de preço, nossa caixa é a terceira agora. Será que dá para vir uma luvinha? Saulo, você é blogueiro? É, pelo visto eu sou, né? Blogueiro. Agora tem a barrinha, né? É que antes só estava aparecendo a barrinha para quem usava o site em inglês. Agora está aparecendo para geral. Era um bug tão fácil de arrumar. Deve arrumou em 15 minutos. Mas nós não sabíamos qual era o erro. Por isso que demorou um cara... Vamos! Então toma a flipzinha, Tiger Tufi para tu. Depositamos 100 dólares, temos 90 dólares de saldo e tu já está de Tiger Tufi de 400 dólares. Provérbile, 9996. Nossa Senhora! Irmão, se viesse um 99975, era M9 de 1.400 dólares. Foi no detalhe, mas mesmo assim o prêmio foi foda. Irmão, você pode escolher. Deixa eu ver qual que é a sua faca. Ah, tu tem uma Butterfly. Aqui o legal é nós pegar uma luva azul. Tem? Tem a opção da luva Cool Mind, Lunar Wave. Fade, que é azul, né? Tem azul. Eu acho que a Fade combina com a sua Butterfly, mano. Agora, se tu quiser, dá para pegar a branca também. A King Snake, que é bem legal também. Tem a Snow Leopard, a King Snake, a Fade. Qual dos tons de azul mais combina com a Bright Water? O tom de azul da Fade ou o tom de azul da Cool Mind? Eu acho que o kit perfeito para Águas Claras é justamente a Cool Mind. Essa é a Cool Mind com uma Butterfly igual a dele. Só que aqui no CSGO, né? É o kit tipo perfeito. Para a faca Bright Water, a luva do kit da Bright Water é a luva Cool Mind, tá ligado? Tipo Tiger Tooth, kit com a Ômega. Sabe, tem algumas skins que combinam com certas luvas. Tá lá. Mano, que foda. A gente depositou 100 dólares. Nós estamos com 113 porque voltou a diferença da Tiger Tooth, né? Que voltou 23 dólares de diferença. A Tiger Tooth era 23 dólares mais caro. Estamos com 113 dólares. E já estamos com 374 dólares na conta. E tu tem umas skins bem legais. Inclusive, tu tem uma AK muito foda, uma M4 muito foda, uma Glock show de bola. Só que dá para terminar esse Inve, hein? Então, ao invés de a gente tentar pegar algo muito caro agora, o que você acha de a gente tentar abrir umas caixas Covert? Focar no término do Inve. Pô, veio uma AK muito fera. Uma AK Wesley Rebel no total. Mas ganhamos uma M4x4. Azul! Para combinar com o kit. Ainda tem 36 dólares, só que eu queria pegar uma Alp para ele. Pô, vamos na Sanlio. Ela é legal e vai ficar no tom do Inve, saca? Vai ficar no tom do Inve. A de 18 doll é fudida. Não é não. Que fudido o que, irmão? Então, toma! Mas já pegou para ele a luva, que ainda não chegou. AK MP9 M4 Aug57. Mano, eu vou abrir uma caixa agora. Que eu acho que pode ser que seja boa. Só para esquisar um tagzinho. Mano, essa Tech Nine Titan Blue vai combinar com o Inve também, hein? Mas, pô... Aí, ó, quem falou que a Alp de 16, 18 dólares, sei lá, era fudida? Minimal Air, pô. No Market CSGO, essa luva está 420 dólares, irmão. Na Steam, essa luva está 2.420 reais. Muito forte, muito forte. Vamos somar aqui, então, quanto ganhamos para ele na ponta do lápis. 131 reais, 109 reais, 14, 17, 18, 98, 1 real. 2.418, 36, 9, 2.871 reais. Mano, ganhamos 585 dólares para ele. Começando pela AK, Wesley Rebel. Vende. Vende. Ela é bem cara, mas não é tão bonita. Ah, vamos ver a Butterfly. Essa Butterfly não foi a gente que ganhou para ele, não. Ele já tinha. Float 0.20. Caralho, está muito clean. Ah, agora eu quero ver a luva. Espera aí. Primeiro, vamos ver a Temukal. Ok. Float 0.33. Ok, ok, ok. 5.7. Multidão enfurecida. Come. Aug. Camaleão. A Aug aqui, ela é muito barata para um item vermelho, né? MP9. Protetora. Da Luz Estrelar. É o Unicorno. Caralho, o Unicorno está bem prata agora, né? Está brilhante o Unicorno. Caralho, ficou bonitona essa skin, mano. Alp Sanlio. Nossa. Para quem falou que é feio, eu acho que você arrependeu de ter comentado, hein? Tec9. Fragmento de Titã. Caralho. Ficou muito louca essa Tec9, hein? 3D, né, mano? Foda. Glock. Ataque de lanche. A Glock do McDonald's. PP Bison. Embargo. E agora, a cerejita do bolo. Luva de motocicletas, mortelã, bolt 036. Olha que linda, velho. Vai combinar de veras com tua faca. Vai combinar muito com tua faca. Parabéns, viu, meu lindo? Em pensar que a gente ganhou essa luva, na verdade, a gente ganhou a Flip Tiger Tooth, né? Mas a gente trocou a Flip Tiger Tooth por essa luva. Em pensar que ela veio numa caixa de 1 dólar, né? Paulo Mini, 1,50 dólares. Parabéns, viu, meu querido? CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo. 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 Parabéns mesmo.